É RPG Londres, meu canal é seu canal, agora vamos lá, aprendiz pra andar de uma roda, aí ó Aí ó E aí A CIDADE NO BRASIL Essa é a famosa MT-09 Ela está fazendo muito sucesso aqui agora na Europa também O pessoal está fazendo demonstração para aprender a andar de uma roda nela Essa aqui é ela, vou mostrar um pouquinho dela para vocês aí A gente está aqui no evento do MCN Motocycle, está há 60 anos dele Aí a MT-09 E a galera esperando nós aí A pressão está total Olha o Motolon como é que está numa pinta danada Vamos comprar a CR1 hoje ou não? A esposa do Motolon O que nós vamos levar hoje? A C1000 ou R1? Rapaz, o trem está esquisito aqui Vamos levar uma de cada uma, né? Aí galera, ali o stand das motocas A gente só está na entrada E ó, o evento hoje está show de bola Muito top mesmo A gente vai estar gravando vários vídeos para vocês aí conhecerem Essa é a GS nova Olha a pretona Olha que moto linda A preta com vermelho, olha Olha a traseira dela Realmente o modelo novo Ficou muito show da Suzuki Está vendo? Mostrar para vocês a frente E o valor, né? Apenas 9.600 Libra Comprando ela financiada Está vendo aí galera? Tem ela vermelha, azul E preta fosca Viu aí? Olha que show Realmente a motoca saiu linda demais Muito linda Então é nós A gente vai ter vários vídeos aí mostrando muita coisa Isso é só o começo do MCN 60 anos do encontro aqui de motociclista Luiz MCN Está eu e o motolon O famoso Vitor Estou até com inveja de você com esse óculos Você ficou bonito pra caralho Eu sou bonito Eu sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Então valeu galera É nós Até o próximo vídeo Um abraço